Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a nossa boleta, a boleta de negociação da ChartPares aqui em cima, essa boleta aqui. Essa boleta é um desenvolvimento meu, dentro aqui da TakeM7. Eu estava precisando de algo, porque eu comecei a operar Forex e utilizar a plataforma MetaTrader 5, e eu era acostumado com a plataforma da ProfitChart. Então, eu tinha muita familiaridade com a ChartingTrade. E aí veio a ideia, né? Conversei com o meu programador, fizemos algumas reuniões e desenvolvemos a plataforma. E hoje, a gente atualizou ela com uma versão muito interessante, que é o quê? A versão de Trailing Stop. Está vendo essa versãozinha aqui, que eu cliquei e ficou verdinho, e ficou vermelhinho, amarelinho e verdinho? Quando está verdinho, ela está habilitada. E aqui, nas configurações dela, a gente tem o quê? A gente tem a opção do Trailing Stop. Vou explicar rapidinho para vocês, que interessante que é isso daqui. Hoje mesmo, o meu trade, esse trade aqui de R$1.324, foi devido ao Trailing Stop. Por quê? Porque na mão, seria impossível eu carregar o preço daquela maneira. Porque olha o que o mercado fez. Eu estava vendido aqui nessa região, ele deu esse tiro para cima. Provavelmente foi alguma notícia, eu não acompanho notícia, né? E na hora que ele voltou, como eu opero com o meu grid, quem entende meu operacional já sabe, ele voltou carregado com os contratos e ativou o Trailing Stop. E aí foi andando, 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 foi e me tirou, mas eu já estava com bastante lucro, entendeu? Então, o que acontece? É uma grande vantagem você operar com Trailing Stop. Para quem não conhece um Trailing Stop, nada mais é do que o seguinte, vou explicar aqui de uma maneira bem simples, qualquer pessoa vai entender, quer ver? Aqui, imagina que eu comprei aqui, comprei aqui. E aí, eu tenho um Trailing Stop de 50 pontos. Ou seja, na hora que o mercado andar 50 pontos, eu vou proteger a operação. Com quantos pontos eu protejo? Aí entra o Trailing Stop. O Trailing Stop é quantos pontos anda e o Trailing Stop é quantos pontos protege a operação. Aí, suponhamos que assim, quando andar 50 pontos, eu quero que proteja com 10 pontinhos. Isso é para quem é Scalper, tá, pessoal? Eu sou Scalper. Você pode fazer um Trailing Stop para o mercado andar 100, 200, 300 pontos e proteger a operação com 50 pontos. Pode fazer também. E aí, vamos lá. O que acontece? Numa situação como essa, a gente andou 50 pontos, o mercado voltou e tirou aqui no Stop Gain. Beleza. Protegemos o Trade de maneira automatizada. Então, a gente é um Trader semi-automatizado aqui, com a função Trailing Stop ativado. Agora, numa situação como essa aqui, que eu estava vendido, o mercado foi, pegou a minha outra entrada e ele voltou de uma vez. aqui, ele protegeu o meu Trade, nessa região ele protegeu o meu Trade e começou a andar, 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 andar. E o Trailing Stop vai acompanhando, o Step, perdão. Ele vai andando junto. Então, na hora que o mercado, por exemplo, volta e pega ele, eu estou com todo esse lucro aqui, com esse contrato e esse contrato. Entendeu? Então, é uma maneira muito, mas assim, extremamente profissional de operar. Inclusive, se você não opera com Trailing Stop, eu realmente recomendo, porque eu desenvolvo software e as validações de software que a gente utiliza o Trailing Stop, os resultados, eles são maiores. Entendeu? Porque o Trailing Stop protege de ganhar um Stop grande, o Trailing Stop você tira todo o emocional do jogo, você fala, ah, será que eu vou proteger aqui a operação do X pontos, eu vou proteger? Não, você já programou. Entendeu? Olha como que programa ele. No meu caso, como eu sou scalper, nesse operacional a gente é scalper, é assim, ele andou 45 pontos, eu já protejo. Na verdade, 45 mais 5, ele soma os dois. Então, quando ele anda 50 pontos, eu já protejo a operação para não perder nada. Então, ele já protege com 5 pontos, que é para me pagar minhas taxas e meus emolumentos. Entendeu? E aí, o seguinte, quando ele anda de 45 para 50, ele move 5 pontos abaixo. Se ele vai para 55, ele move mais 5. Ou seja, então, por exemplo, desenhando aqui de novo, se eu entrei aqui na operação, o mercado foi ao meu favor, andou 50 pontos, protegi com 5. Se ele andar mais, por exemplo, 50 pontos, ele vai andar 50 pontos aqui. Se ele andar mais 200 pontos, sem retrair, tá? Ele anda 200 pontos aqui. E aí, ele não se mexe mais. E aí, se o mercado volta, ele me tira no stop gain. Então, ou seja, um tradezinho que começou com 5 pontinhos, ele ganhou 200, 250, 300. Hoje, aconteceu isso com os meus robôs. Inclusive, ele fez um trade bem legal. Vê? Esse trade aqui, tá vendo? Esse trade, 522 reais. Sabe com quantos contratos se roubou? Pera. Dois contratinhos, pessoal. Olha aí. Isso devido ao trailing stop e o trailing step. Então, é uma função muito legal. Eu não conheço nenhuma ferramenta hoje que tem isso assim, no MetaTrader 5 nativo, ou alguma coisa do tipo. A única coisa que a gente tem no MetaTrader 5 para negociar é isso aqui, entendeu? Que não é ruim, mas é coisa para pessoas que é buy and hold, swing trade. Para a gente que é day trade, essa boleta, ela é muito legal. Ela é muito legal mesmo, né? E se você quiser saber sobre ela, entender sobre ela, né? E fazer aquisição, ela é barata, vale muito a pena o investimento, porque o tempo que você ganha negociando por aqui, ela tem a função, por exemplo, se eu quiser deixar uma venda aqui em cima, eu aperto CTRL, né? Perdão, eu aperto... É, SHIFT eu compro e CTRL eu vendo. Então, se eu quiser deixar uma venda aqui em cima, eu aperto CTRL aqui e posicionei minha venda. Entendeu? Olha lá, está com um contratinho vendido lá em R$108 mil. Ah, se eu quiser deixar uma compra aqui no fundo, né? Eu venho e deixo. Está vendo? Apertei o SHIFT, eu deixo. Se eu quiser tirar essas ordens do gráfico, cancelar e zerar, ele vai remover as ordens do gráfico, tá bom? Está um pouco lento, pessoal, porque eu estou gravando e o meu computador, como ele está fazendo algumas otimizações aqui de robôs, está vendo? Estou fazendo algumas otimizações, ele fica um pouco lentinho, está legal? Mas ela não tem lentidão, não, está bom? Se o seu computador for... A partir de 4 GB de memória, vai suportar a boleta legalzinho. A gente pode minimizar aqui ela e só olhar o gráfico, está vendo? Deixa só ela aqui. Para quem opera com o meu indicador, a gente tem o indicador com a boleta junto, entendeu? Aí aqui dentro, aqui dentro das configurações, a gente tem todas as opções, estratégia 1, estratégia 2. O que eu faço? Eu posso alterar esse nome aqui. Vamos pôr estratégia de 50 pontos, né? De gain. Ah, estratégia de 150 pontos de gain. Aí se eu dou um ok aqui, ela altera aqui para mim, está vendo? A estratégia de 50 e de 150. Aí como que eu configuro ela? Eu venho aqui em configuração e coloco a de 50 pontos, eu deixo 50 de 150. Aqui, eu apago aqui e coloco 150. Se eu quiser colocar o stop loss também, coloco. E aí eu faço aqui, eu salvo e dou um loading, que eu vou carregar a estratégia, entendeu? Faz umas duas vezes isso aí para não correr risco, né? E aí eu volto lá na boleta, se eu quiser operar com 50 pontos aqui, eu clico aqui em cima. Quando eu quero posicionar no gráfico, eu vou lá posicionar, por exemplo, uma venda lá na máxima lá. Ele vai deixar uma venda já com o stop programado, stop gain. Está vendo? Que interessante. Então isso ajuda muito. Ah, quantidade de contrato. Cancelar e zerar ordem, ele vai tirar todas as ordens abertas, posicionadas. Cancelar e zerar, ele vai tirar tudo. Mesmo se você estiver no trade, ele vai zerar tudo e cancelar e zerar. Entendeu? A opção de contrato, a gente pode alterar aqui também. Quero alterar os contratos, eu quero deixar um, dois e três aqui nos contratos e nas parciais, que a gente tem boleta, nossa boleta faz parcial também, a gente deixa também um, dois e três. Beleza. Ah, tá. Agora o que eu quero? Eu quero esconder o indicador. Isso aqui é o meu indicador, só que para quem compra só a boleta ele vem separado, tá? Isso aqui é para quem é aluno do indicador, né? Ah, número mágico. E para que o número mágico? Se você opera o mesmo ativo, porém estratégias diferentes e tem dois gráficos abertos, aqui é o número mágico, eles não vão se confundir. Você deixa, por exemplo, aqui o número mágico um, dois, três, aí você abre um novo gráfico do índice e coloca, por exemplo, dez. Vai ser dois números mágicos. Esse tamanho vertical, isso aqui é para a gente aumentar aqui, diminuir não tem como, tá pessoal? Tem como aumentar. Por exemplo, se o seu computador é grande, como o meu computador é um Asus ZenBook, ele é menorzinho, entendeu? Então, a boleta fica show de bola, mas talvez você tenha um computadorzão grande, uma tela grande, quer aumentar, você joga aqui 700, 800, entendeu? Dá um ok, ele vai ficar esticado, aí maior. O Trailing Stop, já mostrei, e aqui a gente tem uma nova função também na boleta que a gente ativou. O que é o Trailing Stop virtual? Para quem faz médio, imagina que você, olha que bacana isso daqui, imagina você faz médio, você comprou aqui, e aí você faz um gridzinho, um dos 200 pontos, você vai fazer o teu grid, mas você quer também sair depois do ponto de cobertura, X pontos, você quer ativar o Trailing. Então, vamos supor, aqui você quer ativar um Trailing de 50. Pô, legal. Então, andou 45, 50 pontos, ele vai proteger e andar na primeira entrada. Porém, quando você entra aqui, por exemplo, com mais um lote, no ponto de cobertura, eu quero ativar, eu não quero ganhar muito dinheiro, mas eu quero ativar um Trailing Stop de 20 pontinhos. Então, ou seja, acima do ponto de cobertura ele vai andar 20 pontos e já vai proteger a operação. E aí, se ele andar 200, 300 pontos sem retrair, pontos sem retrair, mérito céu, né? Lucro. Mas se ele andar, por exemplo, 50 pontinhos e retrair, ou se ele andar 20 e retrair, ele já vai tirar você no 0x0. Mas isso é configurável, tá? Você pode deixar, por exemplo, 50, 100, 200, isso aqui é tudo configurável. Você que habilita aí. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né? Nosso indicador hoje, maravilhoso, maravilhoso, né? Hoje eu optei por venda, primeiro trade do dia eu não pego, né? E aí, eu peguei essa venda daqui, já está dando aí 600 pontos com o nosso indicador. A gente não entra na abertura do preço. Eu sempre gosto de pegar o pullback, mas lembrando, essa venda, ela foi acusada aqui, ó. Tá vendo? Essa bolinha aqui já acusou pra mim que era venda. Aí eu já fico esperto, nas próximas regiões de preço eu vou tentar negociar a venda e foi o que aconteceu hoje e o lucro aí de R$1.324 com o nosso operacional. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, gostado do vídeo. A boleta realmente tem outras funções aqui. Por exemplo, a parcial. Se eu quiser habilitar parcial, que significa o quê? Ah, eu vendi 10 contratos. Aí eu quero fazer uma parcial com 5, você clica aqui e faz uma parcial da venda. Se você está vendido, se você está comprado com 10, quer fazer uma parcial, clica aqui de 5 ou você diminui aqui, está vendo? Pode diminuir, pode aumentar e você vem aqui e faz a tua parcial também com a quantidade de contrato que desejar. Está legal? Então, essas e outras funções também tem a opção quem está operando red, ah, zerar compra ou zerar venda, entendeu? Ah, estou comprado e estou vendido ao mesmo tempo. Quero zerar só a compra, quero zerar só a venda, estou comprado e estou vendido. Quero só fazer uma parcial de compra e uma parcial de venda. Então, ela é muito completa mesmo, né? Que não... Com certeza você... Com essa ferramenta aqui você não precisa de mais nada no sentido de boleta para poder negociar, mas nada, nada, nada. Entendeu? Funciona apenas em modo red, tá bom? Tem esse detalhe também, apenas para contas red. Beleza? É isso aí, pessoal. Sucesso, sorte, bons trades. Se você quiser saber mais sobre a nossa boleta, o link vai estar na descrição do vídeo, sobre o nosso indicador também, o link vai estar na descrição do vídeo, que tem um site todo autoexplicativo para você tirando todas as dúvidas. Ok? Sucesso, bons trades aí para vocês. Tchau, tchau. Tchau.